Olá a todos, onde quer que estejam, bem-vindos a este primeiro Põe a Tua Escola no Mapa. Eu sou a Bárbara Simões, sou jornalista, coordenadora do Público na Escola, um projeto de educação para os mídias do público. Olá, eu sou a Luísa Gonçalves, sou professora e sou também coordenadora do projeto Público na Escola. Sejam bem-vindos. De 15 em 15 dias, às terças-feiras, ao início da tarde, iremos dar a conhecer o fascinante mundo dos jornais escolados. E nesta estreia temos como convidado o Horta das Notícias, um jornal de Évora. O seu início coincide mais ou menos com o início da pandemia de Covid-19, tem um ano de vida. E tem um ano de vida e tem 30 edições publicadas, um prémio no concurso nacional de jornais escolares promovido pelo público na escola, que o elegeu como o melhor jornal na categoria de primeiro ciclo. E neste momento, planos para construir uma coisa interessantíssima chamada Traquitana, e já vamos perceber o que é que isto significa. Mas para já, vamos ficar a saber um pouco mais já acerca do jornal, através de alguns dos seus colaboradores. Então, 3, 2, 1, meto! Então, Sara, para ti foi importante o Horta das Notícias? Quando ele apareceu, aparece com a pandemia, não é? Foi importante porque as crianças têm alguma coisa para não ficar o dia inteiro sem fazer nada, não ficar o dia inteiro na televisão. Que as crianças podem escrever o jornal, porque normalmente são os adultos que escrevem as notícias, só que no Jornal da Horta das Notícias, as crianças podem escrever o que quiserem. Lembras-te o que é que tu fizeste no jornal? Eu perguntei aos senhores da Colômbia, aos arquitetos da Colômbia, porquê que não havia um caminho para a escola? Só que, havia, só que não precisava de uma cicla, havia. Eu perguntei-lhe porquê que não havia caminho. Havia, só que porquê que não havia espaço para eu, como é que eu podia ir de bicicleta até lá. Tinha que passar por sedeiras sozinha. E muitos carros, não é? Muitos carros. A pergunta tinha a ver com a... A possibilidade de um caminho para conseguir ir até a escola. Os alunos mais importantes. Hum, tu achas que... Tipo, este, tipo, ganhámos 2 mil euros, está aqui para o fundo. Sim. Ganhámos 2 mil euros e vai aparecer na primeira panela. Imagina, e os menos importantes, tipo o meu, tipo essas coisas, os jogos, tipo, eu, tipo, depois do meu há aqui um jogo. Sim. Um crocigrama. E tu gostas... E achas... Então, os jogos podiam ficar no final e as coisas. E as coisas mais importantes, tipo, ganhámos 2 mil euros, está aqui para... Ficar menos no final do livro. E tu gostas mais do jornal, assim, em papel, ou gostavas, assim, que ele só aparecesse, assim, em computadora? Ah, em... nos dois. Nos dois. Também gostas dele em papel? Sim, no papel. É porque às vezes há algumas pessoas, não tem muito internet, e depois podem vê-los no jornal. Em papel, não é? Em papel, sim. Também penso nas outras pessoas, não penso só em mim. E participaste no desenho da Traquitana, não foi? Lembras-te? Sim, lembro. O que é que tu achaste mais giro dessa parte? Achei giro voltarmos no desenho que achávamos melhor. Também achei giro ver as ideias dos outros e também, pronto, partilharmos as ideias. Também não foi muito giro ter-nos mostrado a ideia final, que foi até onde nós arranjámos. E assim, a ideia de construir uma Traquitana para ajudar o jornal, achas uma ideia gira? Sim, acho gira, interessante e acho, assim, boa para as outras crianças usarem. Todas as crianças? Quase todas as que quiseram. Fizeram desenhos. De como queriam a Traquitana. Então, escolhemos por votos, com design, quem ia construir a Traquitana. E no final escolhemos um. Normalmente, essas coisas são os adultos que decidem, desenham e pensam. Desta vez, as crianças é que puderam desenhar, dar as ideias. Vamos juntar-nos todos por Covid e podíamos, tipo, fazer um jornal como todos quiserem. Em que todos participassem, não é? Sim, quando o Covid acabar, sim, sim. Então, vamos, então, olha, eu acho que já está bem. Vamos chegar por aqui? Sim, vamos. Ah, ok. Onde podes visitar o jornal? Temos aqui alguns reptos e também já várias pistas para a conversa com os nossos convidados, a quem agradecemos muito estarem connosco e que passo a apresentar. A professora Hilda Coelho é professora na Escola Básica Horta das Figueiras, em Évora. O Breno Pessoa tem 10 anos, aluno está neste momento no quinto ano na Escola André de Rezende, em Évora. Andou até ao final do ano letivo passado na Escola Horta das Figueiras e é um dos alunos fundadores do Horta das Notícias. E Fernando Moital, pai de outro aluno, outro dos fundadores do Horta das Notícias e, seguramente, um dos seus mais empenhados impulsionadores. E eu começaria exatamente por si, Fernando, com uma pergunta que me parece mais ou menos inevitável e que é a seguinte. Como é que fazem? Como é que vocês fazem? Como é que isso é possível? O que é o curso do Horta das Notícias? É uma pergunta simples que faz respeito. Bom, eu acho que é com muito entusiasmo e com muito gosto e amor pelas crianças e por estas coisas todas. Eu acho que é isso que nos alimenta, porque tínhamos um orçamento zero para fazer isto, mas tínhamos um entusiasmo maior para fazer estas coisas. E não sabíamos onde é que isto nos ia levar, seguramente, nem sabemos onde é que isto nos vai levar a seguir. E eu acho que essa despreocupação e essa vontade esteve sempre presente em nós. E eu acho que, e uma das coisas, e simultaneamente, e se alheia por contradição, não sei, ou em complemento, isto surge num momento muito difícil para nós todos. Eu próprio também estava cheio de medo quando começámos a fazer o Horta das Notícias, mais a sério, foi quando a pandemia começou. E para mim também foi uma espécie de libertação, enquanto isto ocupava muitas horas do dia, e enquanto fazíamos o jornal, era um momento em que não pensávamos tanto na pandemia. Portanto, de alguma maneira, também foi um espaço para nos elevarmos e para ir para nos afastarmos daquele contexto que então vivíamos e que ainda vivemos, mas naquela altura, se calhar, porventura, num contexto mais crítico. Porque a pandemia começou precisamente no momento em que vocês estavam a ponderar, a começar a fazer o jornal mais a sério, digamos assim, porque o jornal começou como uma brincadeira, no fundo. Sim, nós começámos uma brincadeira aqui em casa com o meu filho e mais dois ou três meninos, e fizemos um número ou dois, já não me lembro muito bem, mas o Breno depois até é capaz de lembrar melhor, imprimimos na impressora e ficou por aí. Mas esse bichinho de fazer o jornal era muito antigo em mim, e eu em tempos, há mais de 20 anos, já tinha feito essa experiência também no outro projeto. E em fevereiro, para a altura do carnaval, nós reunimos os pais e as crianças, já tínhamos reunido na escola, por vários assuntos, e a ideia do jornal apareceu. Mas eu achava que, eu lancei a ideia de fazermos o jornal, mas eu próprio não acreditava muito, quando achava que ia ser muito complicado. Mas pronto, e depois veio a pandemia e ficámos todos em casa, e eu digo assim, quanto é que ser agora? Agora tenho que fazer aquilo, e não é em papel, vai ser em PDF, é com os meus que temos à mão. E pronto, e que saiu um, pois ao princípio eu não sei quantos é que saíram todos os dias, mas houve ali uns 10, 10 dias, 10 jornais. Foi assim, mais ou menos, este o ritmo. Mas claro, tivemos que abrandar e tivemos que, pronto, fazer outras coisas, não é? Fabrino, eu sei que tu gostaste muito de um texto que escreveste sobre heróis da vida real, sei porque tu me contaste, que eu não adivinho, não tenho essa capacidade, em que falavas sobre, não só sobre os médicos, mas também sobre as pessoas que tratam da limpeza dos hospitais, quem conduz as ambulâncias. Como é que te lembraste de escrever sobre esse assunto? Foi uma ideia que eu tive, assim, quando eu fiquei a pensar em escrever alguma coisa para o jornal, e eu simplesmente pensei nisso, os médicos, eles podem não ganhar muito, mas eles salvam vidas. Porque tu gostas muito de escrever, é isso? Sim. Gostas muito de escrever. E gostas desta possibilidade de ter o jornal Horta das Notícias para publicar os teus textos, para tu dar uma... Para poder nos expressar. Nos expressar. Para... Por escrever, sim. Não aquilo que eu sinto. Sim, eu sinto uma grande paixão por escrever para o jornal. Eu gosto muito. E quando o jornal começou, tu achaste que ele ia ser, assim, tão um jornal a sério? Não, era só uma brincadeira. Não, só começamos com uma brincadeira. Mas depois gostaste do caminho que o jornal foi seguindo? Sim. E hoje o que é que tu gostavas de... Assim, uma coisa que gostasses de fazer neste momento de escrever, um assunto que tu gostasses de propor para o jornal? Tens alguma ideia? Sim. Nós... Não, eu não. Mas o Fernando e os outros miúdos, a Sara... Foi... A Sara Rodrigues, uma das outras pessoas que também escreveu o jornal. Eles fizeram a edição no Canva. E depois, um dia desses, eu tinha ido ver o Canva, que a minha mãe usava para fazer umas edições. E eu fui ver o Canva, e até que aquilo é fixe. Então, eu gostaria de escrever sobre aquilo. Gostaria de experimentar. Muito bem. Professora Hilda... Boa tarde. Boa tarde, para começar, sim. Cumprimentei a todos, em geral. Na altura em que a pandemia começou, houve vários jornais. Alguns até tinham tido uma primeira edição em papel, e depois ficaram os alunos, toda a gente foi para casa, as escolas fecharam, houve ali um momento, o que é que vamos fazer a seguir. E cedo se percebeu, em pouco tempo, que os jornais iam ter um papel importantíssimo a desempenhar naquele momento. E isso aconteceu, porque era uma maneira de... Era mais uma forma de toda a gente estar ligada. Isso foi uma coisa que se sentiu muito. Foi. O jornal, a certa altura, começa a ser uma união que nós tínhamos... Nós estávamos todos juntos. Nós publicávamos... As crianças sempre tiveram liberdade de publicar e de fazer o que queriam no jornal, e enviavam coisas para os meninos do quarto ano, que na altura estavam a organizar o jornal. E nós sentimos que era uma maneira de nós estarmos unidos. Uma vez que a gente não se podia ver uns aos outros, estávamos todos em casa, mas o jornal e o nome, a horta, o nome do jornal, o jornal unia-nos. E era muito interessante eles verem. Há uma coisa que a menina disse há pouco, que agora não me lembro o nome, não sei se o Fernando pode ajudar o Breno, aquela menina que falou, a primeira menina, em que ela dizia, são só os adultos que escrevem para o jornal, mas nós neste jornal nós podíamos escrever, e nós podíamos fazer aquilo que normalmente só fazem os adultos. E eu acho que isso uniu, uniu os miúdos e deu alguma ocupação nesses tempos que nós tivemos em casa, que não foram fáceis. Eles, além de se sentirem unidos e ligados à escola e uns aos outros, era uma maneira que eles tinham de partilhar coisas, tinham de partilhar os seus gostos, as suas aflições. Eu lembro-me que apareciam na altura também muitos textos com as preocupações deles sobre o Covid e o que é que faziam em família e o que é que os aborrecia mais, o que é que os deixava muito felizes. Eu acho que o jornal foi uma, além de nos ligar afetivamente, até em termos psicológicos, digamos assim, foi uma maneira que nós tivemos de ajudar as nossas crianças, mas foi uma maneira muito natural, porque isto surgiu tudo e eu acho que o sucesso do jornal, há bocadinho estávamos a falar, eu falo muito, a Bárbara, se calhar, tem que contar, claro, porque é assim, eu acho que o sucesso deste jornal é o facto de ele ser tão honesto, é um jornal, sempre tem sonhos, não é, Fernando? Nós nunca, é um jornal que é feito para os miúdos, que é uma coisa muito interessante, é feito por eles, eles têm, já notaram como eles se organizam, portanto, eles é que têm autoridade para editar, para receber as notícias, para votar, aliás, a menina dizia, nós escolhemos, votamos, e isso faz com que o jornal é deles, o jornal é deles e é uma coisa que eles têm, para eles o jornal é tudo, é quase tudo, qualquer coisa que aconteça ainda hoje é para ser publicado no jornal, normalmente, nós falamos, ainda hoje, há pouco estava a falar do projeto, começámos hoje lá na turma, pronto, é logo para ser publicado no jornal. É assim, este jornal neste momento confunde-se com a escola e quase com o que é a escola, e com o espírito que governa aquela escola, que eu acho que é assim. Ó Breno, do que é que tu gostas mais no jornal? Ouvindo agora aqui a professora Hilda, gostava de te ouvir também a ti. Eu, particularmente, eu gosto de escrever, de ler as outras notícias, sim, porque, como a professora Hilda tinha dito, nós podemos, como eu tinha dito antes, nós podemos nos expressar, só que por palavras, ao invés de falarmos mesmo, por palavras, a escrever isso, para nos dispersarmos do Covid, para não pensarmos nele. Para se ocuparem de outras coisas, não é? Ocupam a cabeça com outras coisas. Sim. E neste momento, vocês todos querem que o jornal chegue a mais pessoas e de uma outra maneira. E é aqui que entra Fernando Atraquitana, certo? Quer explicar o que é que é Atraquitana? Tem esse nome incrível, eu gosto muito da palavra, gosto bastante dessa palavra. Quer explicar um bocadinho do que é que se está falando? Sim, há aqui. Só recuperando uma das ideias aqui, que é comum a quase todos nós, e curiosamente, eu acho que uma das meninas, que não está aqui hoje, ela expressou pela primeira vez isso, e isso foi a primeira página do nosso jornal, que é, eu gosto deste jornal porque posso dizer e escrever aquilo que penso. E eu acho que ela foi a primeira menina que racionalizou e verbalizou isto, ou verbalizou isto. E eu acho que isto é das coisas mais importantes. Outra coisa importante também tem a ver com o fator de, com o fator de, adultos e crianças poderem estar misturados e a fazer coisas, e a contribuir juntos, tac-a-tac, mano-a-mano, olhos nos olhos, sem nenhuma relação desigual, que de aventura haja noutros fóruns, a ideia da Traquitana surgiu em parte com o problema que nos surgiu também com o prémio, porque foi o reconhecimento aqui do nosso trabalho, foi também uma pipa de massa para nós, e começamos a ver como é que podíamos, quer dizer, era fácil para nós gastar o dinheiro todo no instante se começássemos a evitar ou em papel, tudo e mais alguma coisa. Mas não era isso o caminho que queríamos levar, então andávamos a pensar numa forma de fazer com que participassem ainda mais pessoas, quando digo mais pessoas, mais professores, mais funcionários, mais crianças, mais pais, irmãos, tios. Portanto, o jornal despelha um bocadinho o sentimento de comunidade também, e a maneira, e começámos a tentar, e inspirados também, curiosamente, quando fomos a receber o prémio do Público a Lisboa, no prémio da Escolinha da Menção Honrosa, que tinha um jornal de parede, isso também nos inspirou a pensar, de início, num objeto que estivesse dentro da escola, que acomodasse todos os trabalhos das crianças, que viesse fora da escola e que fosse visto cá fora, e que estivesse disponível para acomodar também e receber os trabalhos dos irmãos, dos pais, etc., expostos, e depois voltasse para a escola lá para dentro. Portanto, todos os trabalhos de toda a gente podem ser publicados nesse tal painel, que nós depois mais tarde chamámos Traquitana, e depois, obviamente, a ideia que está aqui ainda por afinar, será arranjar um conselho editorial, idealmente formado por professores, por crianças e por alguns pais, que selecionassem alguns trabalhos publicados na Traquitana, depois no nosso jornal Horta das Notícias. Eu tenho aqui, nós andámos em janeiro, fevereiro, quando foi o outro confinamento, andámos a discutir muito este processo com várias crianças e adultos também, e chegámos, este não é o objeto final, mas conseguimos fazer uma maqueta, esta é uma das maquetes que nós fizemos, um dos desenhos, e aqui a ideia, a ideia, portanto, era, aqui é que movam os artigos todos de toda a gente, de um lado e do outro, só que a nossa Traquitana agora já tem rodas, vai-se mover para dentro e para fora da escola, tem aqui estas orelhas de racco mica para rodar, e, portanto, a ideia, a ideia esta é estar na escola, vir cá fora, e, dessa forma, é um projeto editorial, portanto, é uma Traquitana que vai servir um projeto editorial, e que vai estar disponível na Escola Horta das Figueiras, e também na Escola de Santa Clara, onde há alguns meninos que, entretanto, mudaram para Santa Clara, e na Escola de Brasca... Que pertence ao mesmo agrupamento, desculpe-me. Sim, pertence ao mesmo agrupamento, e se a Escola do Breno também requisitar, com certeza que irá para a Escola de André de Rezão, onde o Breno estiver. Uma das condições que nós colocámos, assim, de início, é que ela tinha que ser concretizável, quando andámos aqui a discutir isto, não é? Tinha a ser... Quando andámos a desenhar, portanto, se viram desenhos muito estrambólicos das crianças, e de alguns adultos, e, portanto, ela, no final, tinha que ser leve e transportável. Tinha que se poder dobrar, montada por uma pessoa, colocar num carro normal e ir para outro sítio. E, portanto, ela terá tanto mais sucesso, quanto menos guardada estiver numa garagem ou numa marcação, não é? Portanto, essa será a dimensão do sucesso dela, ela ser usada para esse fim, para esse fim editorial. E vocês também querem que haja aí uma certa interação, não é? Que as pessoas leiam os textos... Sim, e que façam uma espécie de uns likes. Temos, assim, temos aqui projetado, ainda não sabemos... A Traquitana já está em construção. Os primeiros passos estão a ser dados com o Serralheiro Nosso Amigo, e, portanto, já começou, com base no desenho que vocês viram no filme, já está a ser dados os primeiros passos. E a ideia do conceito é ver lá um carimbo, e que as pessoas deem uns likes, mas uns likes analógicos, uns likes físicos, nos artigos que gostam mais. E, de alguma maneira, é sempre para a procura de estimular a participação das crianças. É mais fácil estimular uma carimbadela do que as pessoas escreverem um artigo, mas, se calhar, é o caminho para escreverem um artigo, ou darem um desenho, ou uma opinião, ou fazerem um comentário escrito, é primeiro carimbado. E, portanto, sim, ela vai tentar ser o mais interativo possível, na medida das nossas possibilidades, e isso, sim. Professora, como é que vê esta Traquitana a funcionar? Aí à porta da escola, conte-nos lá. Nós estamos muito entusiasmados com esta ideia. Aliás, começámos pelo nome. Eu acho que o nome Traquitana é uma coisa... Uma Traquitana é, assim, uma coisa... É uma Traquitana, pronto, não sei explicar melhor. Eu penso que, sobretudo, vai ser um objeto bonito, vai ser um objeto que vai atrair os miúdos para escrever, e, sobretudo, quando ele sai da escola, ele vai projetar cá fora aquilo que se faz na escola. Vai atrair os pais, vai atrair a vizinhança da escola, vai unir as escolas ainda mais. Portanto, quando nós levamos para Santa Clara, ou para outro lado qualquer, vão as nossas notícias, e vão as nossas ideias, e vão as nossas opiniões, os miúdos participaram num... É um objeto muito democrático a Traquitana, porque houve vários projetos muito engraçados, muito giros, cada um deles com as suas ideias. Eu penso que vai ser a continuidade destes trabalhos de escrita e desta necessidade que eles têm de se expressar, não só por escrito, porque eu também, muitas vezes, com o Fernando, quando falámos sobre a Traquitana, além de ser o bendito jornal de parede, lembra-se, eu acho que aquilo tem que ir além mais, pode ser para pôr objetos de arte. A Traquitana transformar-se ela própria numa instalação, onde haja trabalhos escritos, onde haja pintura, onde haja escultura, onde haja maquetes, coisas. A Traquitana ser o resultado da criatividade que nós temos dos miúdos da escola e da opinião deles e da necessidade que eles têm de escrever e de emitir as suas opiniões e as suas críticas, porque é essencialmente isso. E vocês continuam sempre muito com essa aposta em haver aí um pé, digamos assim, no papel, não é? Ou seja, o Horta das Notícias arrancou como jornal digital, várias edições digitais, todos os dias no início, como já foi dito, e depois no final do ano ativo conseguiram publicar uma edição em papel, voltaram mais recentemente a ter outro nome em papel e agora a própria Traquitana também continua a ter muito essa ligação à escrita e ao trabalho em papel. Pronto. Breno, tu quando escreves um texto para o jornal, gostas mais que ele seja para uma edição em papel ou preferes que seja digital ou não faz qualquer diferença? Eu gosto por acaso dos dois. Assim, as pessoas que têm internet e não têm as cópias podem ler e aquelas que têm as cópias e têm internet podem ler nos dois. E tinhas pena agora se o Horta das Notícias deixasse de ter, às vezes, sair também em papel? Se eu tinha, como assim? Tinhas pena, se te gostava. Gostas mais que ele, às vezes, seja digital e depois, às vezes, os trabalhos também são conhecidos em papel? Eu gosto dos dois. Eu gosto de saia em digital e em papel. Eu gosto. E, Fernando, esta ideia do papel também pode ser, porque é uma coisa um bocadinho, não é o movimento óbvio, digamos assim, das publicações e do trabalho jornalístico atualmente, mas também acaba por ser uma forma de os alunos descansarem um bocadinho dos computadores agora nesta altura? Eu acho que até é mais do que isso. Eu, a experiência que tenho da Diziazinha de Papel é que, quando nós publicamos em digital, nós somos, quer dizer, aquilo que fazemos no lado digital é sempre comparável com o muito bom que as crianças costumam ver do lado digital e perdemos sempre. E, portanto, eu acho que a nossa edição, o jornal ser feito em papel, é o que queremos ser agora, ser daqui para a frente, em digital e em papel, ganha outra proximidade. É outro contacto, é outra ligação, muito diferente. Eu acho que não tem nada a ver a edição em digital com o papel. O papel tem muito mais vantagens do que o digital. O digital é mais um recurso no meio de tantos em que eles já têm. E para muitas crianças, eu acho que para todas, quer dizer, o lado, o aspecto físico e o de contacto é muito mais interessante. Professora, via aí a acenar várias vezes? É, sim. Se esteja de acordo. Há pouco, aquele menino do segundo ano, o loirinho, ele disse uma frase espetacular. Ele disse, eu tenho computador, mas há meninos que não têm. E esses meninos também devem ler o jornal. Ele disse mais ou menos isto. Ele disse, eu não posso pensar só em mim. E no digital. Há outros meninos na nossa comunidade, e isso é muito verdade, há muitos meninos na nossa comunidade que ainda não têm acesso, não têm computador em casa. E então, eles também têm o direito a ver o jornal e a ler o jornal. Depois há outra questão, que é a proximidade. Eu sei que nós vamos estar todos vocacionados para o digital e para escrever no digital, mas repara, e quando uma criança começa a escrever e começa a ler, o facto dele ter uma coisa dele, nem papel, porque eles trabalham ainda em papel, eles trabalham ainda no caderno, eles começam a escrever as letras manuscritas em papel, eles desenham a letra, aquela coisa tão linda que é desenhar as letras, para mim é, e para os miúdos desenhar. E depois quando veem até os desenhos, os textos deles publicados, e é uma coisa palpável, o digital não é palpável, mas o papel é. E aquilo para eles é fantástico. Mais tarde, as nossas crianças, a nível de primeiro ciclo, eles ainda são muito... Mais tarde, talvez já com o Breno, eles já começam a perceber que para eles, escrever no digital, ou escrever, ou fazer no papel, se calhar já é um bocadinho indiferente, mas as primeiras emoções e as primeiras sensações na escrita, na leitura, passam muito ainda pelo papel. Por isso, é muito importante as nossas publicações em papel e no digital também, porque também há miúdos que já leem o jornal e já escrevem e enviam para o Moital, já enviam em digital. Muito bem. E contarão agora ainda com a Traquitana também, porque ainda para... Cá estaremos para depois ter notícias da evolução da Traquitana e das emoções por ela suscitadas. Ora bem, eu estou encantada a ouvir e, entretanto, provavelmente até já me perdi aqui das ideias que tinha alinhadas para perguntar. Mas há uma coisa que transparece muito das vossas reflexões, que é este entrosamento, esta ligação entre a escola e a comunidade. E deixa-nos curiosos de saber. Isto, e a perguntar aos dois, eu ia começar pelo Fernando Moital, como é que isto consegue? Quer dizer, é a escola que se abre à comunidade nasce dentro para fora ou é os pais e a comunidade que procuram e têm essa receptividade da parte da escola, essa abertura. Quer dizer, para isto funcionar assim e ver-se que não é só na horta das notícias, há outros projetos, quer dizer, nota-se aqui, sempre que vocês falam, nesta quase que se funde, como disse a professora Elida Coelho, não é? Aqui o jornal confunde-se com a escola e ajuda na sua identidade. E essa era uma questão que eu acho que era pertinente ouvir-vos falar sobre ela. se calhar Fernanda poderia começar assim. Sim, eu acho que foi assim uma coisa, eu acho que foi assim um processo mútuo, não é? Eu para mim não faço, eu para mim não conseguia, não consigo ter uma ideia de escola que se não envolver a comunidade, não é? Todos somos escola. O meu filho, a partir do momento tem que entrar para aquela escola, aquela escola também é a minha. Eu reputei-me sempre assim, esta é a minha escola. e portanto toda a minha insistência e as minhas provocações e os meus desafios que eu coloquei à escola e os outros pais foi sempre com base nisso, não é? Eu cheguei a dizer uma vez à professora Marisle que não está aqui, olha, professora, eu acho que tenho o melhor filho do mundo, o melhor filho do mundo, tenho o melhor pai do mundo e o melhor filho do mundo na melhor escola do mundo com os melhores professores do mundo e os melhores colegas do mundo. Portanto, é isto, este é o meu desafio. E, portanto, não há volta a dar. Agora, podemos divergir e se calhar nem sempre estivemos de acordo nas propostas que fizemos ou nas coisas que sugerimos. Como é que é o caminho para a melhor escola do mundo no sentido figurado? Já se vê, não é? Mas isso, divergir também é um bom sinal. Quer dizer, poder divergir, não é? Claro, claro. Isso também é um bom sinal. Claro que sim. E mesmo entre nós, os pais, quer dizer, eu fui assim um dos primeiros mais metadiço, mas que tentei sempre que mais pais se juntassem e como pensa... Porque mais pais são outras posturas, são outras perspetivas e são outras leituras das situações e só nos enriquece a todos, não é? E, portanto, pelo menos foi essa tentativa. E, portanto, houve, só para terminar, houve um acontecimento que eu acho que mudou tudo lá na escola e foi um mau acontecimento porque acho que quando nós provocamos que as coisas aconteçam, habilitamos-nos que as coisas corram de uma maneira ou corram da outra, mas vão acontecendo e podem não ocorrer como nós idealizamos, não é? Portanto, houve uma das primeiras coisas nos desafios que eu coloquei à escola foi uma minudência, foi uma coisa assim sem muita importância. foi a história do estacionador dentro da escola, um estacionador de bicicleta. Que ao fim de uma semana tinha sido vandalizado seguramente pelos antigos alunos ali da escola. Portanto, é um bairro inserido ali num bairro social. Portanto, isso... E é até típico das crianças, de vez em quando, das suas insurgências e do seu desenvolvimento fazerem estes parados, seja em bairro social ou não seja, isso acontece. E a professora Maria já veio ter comigo e disse-me olha, tenho uma notícia porque acompanhou todas as diligências para o estacionador e para lá. E disse-me olha, tenho uma notícia triste e tal, o estacionador foi vandalizado, olha, não faz mal nenhum porque eu, por acaso, já sabia. Eu já arranjei outro estacionador oferecido por uma loja do bairro, curiosamente. Ofereceu dois estacionadores e já pensei no seguinte, se esse estacionador voltar a ser vandalizado, já não vamos pedir mais nenhum mas vamos construir estacionadores ou de paletes ou de outra coisa qualquer e os pais juntam-se aqui dois, três, quatro, os pais que quiserem, a gente veio aqui ao fim de semana para a escola fazer estacionadores e convidamos as crianças, se eu souber quem são os rapazes que estroem isto, convido-os para construir estacionadores connosco. Isso não conseguimos fazer aqui dentro da escola, é aqui na rotunda em frente. E a professora Maria José disse, e isto foi o salto, e a professora Maria José disse assim, bom, também não vale a pena fazer na rotunda, quando for preciso entrar aqui na escola, entram na escola, têm a chave e têm o código do alarme. E portanto, a partir daí, não foi preciso construirmos nenhum estacionador, porque o estacionador nunca mais foi vandalizado, mas construímos muito mais coisas e o raciocínio para completar foi mais ou menos esse, quer dizer, eu confio, os pais confiam na escola, há aqui um clima de confiança que tem que ser estabelecido, não é? E portanto, eu confio na escola, aquilo que tenho mais precioso, que é o meu filho, sete horas por dia, cinco dias por semana, dá 177 dias por ano. Mas se a escola confiar as instalações meia dúzia de dias por ano, eu acho que é justo, não é? Portanto, claro que neste processo podem acontecer várias coisas, há uma porta que não ficou fechada, há um vidro que foi partido, há um chão que não foi limpo por alguma diligência nossa, mas eu acho que isso tudo se resolve. da mesma maneira, quando o filho entra na escola também se pode, também pode partir a cabeça, também se pode partir num vidro, etc. O risco está sempre presente e se nós eliminamos o risco, queremos sempre eliminar tudo, os problemas que possam acontecer, a vida torna-se muito triste e sem nada para fazer, não é? E portanto, eu acho que esse foi um dos processos, foi um dos acontecimentos, um azar, portanto, bem dito, espero que vocês podem ouvir, mas bem dito o momento em que aquelas crianças foram no serviço de acionador, não é? E foi, tivemos sorte que resolvemos da melhor maneira, não é? Professora Hilda, quer nos dizer alguma coisa sobre isto também? Sobre esta... eu acho que quando uma coordenadora de escola diz, mas não precisam de se reunir lá fora, está aqui a chave, está aqui o código, os pais podem vir à escola, normalmente ao fim de semana, que é quando podem, e a escola também é dos pais. Eu penso que é esta atitude que há ali na escola, não é? é assim, todos fazemos parte da escola, a escola é de todos, pais, meninos, professores, auxiliares, desta maneira de estar, e depois foram acontecendo várias coisas, depois a partir daí aconteceram mais várias coisas. Quando há esta atitude de abertura da escola à comunidade, diz tudo, não é? E depois, quando os pais depois levam, os pais, na minha opinião, e na opinião de quem está a trabalhar, as pessoas enriquecem a escola. Nós conseguimos agregar estes projetos todos aos benditos programas e aos benditos currículos, não é? Eu muitas vezes digo que o Fernando, o Fernando utilizou aqui uma palavra que é provocadora, e eu acho, eu às vezes chamo-lhe que ele é um desassossegado e desassossega, desassossega-nos, porque a gente está muito bem lá na escola, ele não nos deixa estar sossegados há muito tempo. Nós estamos muito bem lá na escola, e ele volta e meia arranca com uma ideia que aquilo põe tudo em pau-lvaro, não é? Mas este, e une as pessoas e convoca as pessoas e as pessoas vão e as pessoas unem-se em determinados projetos, houve coisas fantásticas, desde o projeto da escola verde, em que os pais participaram, até a colocação de ninhos nas árvores, eu não sei, se o Fernando agora não tem lá ido, mas a gente tem pombas lá, já temos lá pombas, ninhos, eu acho que são pombas ou rolas, é assim uma coisa, aquilo é uma alegria. E depois, o facto, nós, isto é assim, a nossa escola é assim, a nossa escola é um mundo pequenino que ali está, é que nós depois, com a observação daquilo tudo que ali estamos, vivemos as coisas ali dentro da escola, assim, de uma maneira, eu não sei explicar melhor, mas, quando os pais, quando os pais têm um sentido de responsabilidade desta maneira, que procuram o bem-estar da escola, procuram melhorar a escola, procuram o bem-estar dos filhos, nós, dos professores, fazemos o quê? Ali amo-nos, claro que nós concordamos, não é? e houve projetos fantásticos, que eu digo, passei ali por aquela escola, por exemplo, o projeto das eleições, que foi qualquer coisa, que aqueles meninos ficam com uns valores, que eu há bocadinho, quando eu vi o loirinho, aquele loirinho do segundo ano, como é que ele se chama? Eu nunca sei. Em que ele dizia, em que ele já diz, mas eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar também no jogo. Não é grande. Isto é o que se ganha com este tipo de projetos, com este tipo de escola, com este tipo de expressão daquilo que penso, como dizia o Breno, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Isto é o que se ganha com este tipo de escola, é criar crianças mais conscientes daquilo que são, elas próprias, mais conscientes do que é o mundo, mais conscientes dos outros. Ao fundo, isto é tudo palavras básicas e são tudo coisas que a gente ouve, mas a diferença aqui é que a gente faz. Faz. A diferença aqui fazemos. Faz. E as pessoas estão todas envolvidas nos mesmos projetos, ficam mais responsabilizadas, entusiasmadas e trabalham todas no mesmo sentido, não é? Isso percebe-se muito bem no vosso trabalho e na vossa escola. Breno, estás quase a dormir, certo? Oh, Breno, e tu o que é que nos queres dizer sobre essa escola? Tu já não andas na Horta das Figueiras, mas o que é que notavas, o que é que tu gostavas muito na Horta das Figueiras? Eu gostava de tudo, dos professores, do campo, da Bela Sombra, que era uma árvore, que no Brasil, as escolas, eu nunca tinha visto uma escola com árvore, foi a primeira vez que eu nos cheguei aqui, a Bela Sombra, nós podíamos subir nela, era difícil, nós podíamos estar lá também se vê sol, nós podíamos jogar, fazíamos muitas coisas. Estou bonito, estou encantada. E agora, já aproximar-nos do final e aproveitar a vossa experiência para deixarem umas dicas a quem fosse agora começar um jornal. Imaginemos, uma escola está motivada para começar um jornal escolar e o que é que vocês achavam importante, e esta pergunta pode ser para os três, para deixar aqui uma recomendação. Eu sei. quero começar o final. Eu acho que é a questão da necessidade, não é? Por exemplo, este começou com uma brincadeira, não é? Às vezes, muitas vezes, é da necessidade de... Porquê não publicar? Eu acho que o jornal parte muito da necessidade que eu tenho de publicar aquilo que eu penso, de dar a conhecer aquilo que eu faço, de dar a... Eu penso que isso tem que partir de uma necessidade dos miúdos. Quem quiser começar um jornal, sobretudo, não seja um projeto de professores, seja um projeto de miúdos, em que depois nós vamos dando as nossas orientações e as nossas dicas, não é? Mas se nascer deles dessa necessidade que eles ao princípio até podem não chamar jornal, até podem... Vai ter sucesso. Eu acho que depois vê tudo. Depois a seguir vê o título e vê o que é que escreve e o que é que não escreve. Como há bocadinho o Fernando disse, as primeiras publicações eram quase todos os dias, era quase todos os dias um jornal, não é? Porque eles escreviam muito e achavam aquilo muito entusiasmante. Eu penso que é isso. Tem que nascer deles, e a partir daí processar tudo e a partir daí faz-se, organiza-se, pesquisa-se, eles pensam nas coisas, vamos melhorando. Eu acho que sim. Não sei o Fernando. De nascer, de nascer, das necessidades e de nascer dos alunos e, não sabem, penso que é uma excelente dica. Fernando, quer dizer alguma coisa? Deixar alguma dica? Não sei se, Breno, queres dizer primeiro? Ou fala o eu primeiro? Queres dizer tu primeiro? Pode falar o filme primeiro. Está bem. Eu vou ser muito rápido. Eu acho que é preciso é fazer. É concentrar-nos nas soluções e começar a fazer. Não ter medo de errar. Arriscar e aproveitar o entusiasmo. Eu acho que é começar a fazer. Com uma folhinha, com duas folhas, é arriscar. e depois ver, depois ir ganhando a embalagem, se conseguirmos, ou então, às vezes, começamos com o projeto A. É importante é começar. Começamos com o projeto A e, às vezes, a gente consegue ir fazer o A1, o A2 ou o A3. Outras vezes, começamos o A e acabamos o projeto Z. Mas isso faz parte da vida. Portanto, estar à espera que as coisas aconteçam, não. É fazer acontecer. Este é um dos meus lemas. Obrigada, Breno. Queres dizer uma coisa sobre isto? Sim. E o conselho deixavas aos teus colegas de outras escolas para fazer o jornal escolar? Como a professora Hilda tinha dito que os meus dizem que têm de ter essa motivação, assim, eles podiam fazer aquilo, eles podiam escrever o que eles pensam e pedir a ajuda para fazer as edições, assim, algumas brincadeiras, como nós fazíamos com os jornais. Eles podem pedir aos adultos, aos encarregados de educação ou aos professores. Muito bem. Ficamos aqui com três importantes dicas. E chegou a altura de passarmos ao momento seguinte, a uma rúbrica do programa que se chama Pergunta que o Jornalista Responde. Nesta estreia é o aluno Duarte Aleixo a colocar a questão. Vamos ouvir? Então, porque as crianças não podem fazer algumas coisas nos jornais? Porque é... Nos jornais dos grandes, não é? Sim, daqui os grandes. E para responder temos connosco Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público. Estou aqui para dar uma resposta ao Duarte Aleixo que quer saber qual a razão pela qual as crianças não podem escrever nos jornais. Ora, a resposta é as crianças podem escrever nos jornais. Podem as crianças ou pode qualquer pessoa que seja português ou mesmo que não seja português e que tenha qualquer coisa a dizer, que tenha uma ideia a comentar, que tenha uma proposta a fazer, basta para isso escrever um texto, dirigi-lo ao diretor do jornal para ser publicado nas cartas ao diretor ou até, se for uma ideia mais profunda, mais difícil de explicar, pode até pretender publicar um artigo de opinião. Aquilo que as crianças ou os adultos que não são jornalistas não podem fazer é escrever, por exemplo, notícias ou reportagens. E porquê? Por uma razão muito simples. Para se poder escrever uma notícia ou uma reportagem num jornal é preciso ser-se jornalista. É preciso ter-se um título profissional, uma chamada carteira profissional dos jornalistas, que impõe uma série de regras que nem todas as pessoas podem cumprir. Por exemplo, para ser jornalista não podes trabalhar, por exemplo, para um partido político. Não podes trabalhar, por exemplo, para uma empresa. Portanto, tens uma série de regras deontológicas que impedem qualquer pessoa que queira escrever uma notícia de o fazer no jornal. Mas, portanto, em tudo o resto, tem tudo o que tenha a ver com a tua opinião, com as tuas sugestões sobre a tua escola, sobre a localidade onde vives, sobre um outro tema qualquer que aconteça na tua terra ou no teu país, tu podes perfeitamente escrever um texto e enviá-lo para o jornal. Depois, nós veremos se ele tem qualidade ou não tem qualidade para poder ser publicado. Mas, se tu quiseres ser jornalista e pensar a prazo no jornalismo como a tua profissão, há um conselho que eu te deixo desde já. começa a fazer as tuas próprias notícias, as tuas entrevistas ou as tuas reportagens no jornal da tua escola que é, sem dúvida, a melhor maneira de tu, por um lado, ganhares paixão e prazer pela profissão de jornalista, segundo, por outro lado, para tu começares a aprender a sério quais são as regras desta profissão para depois, mais tarde, poderes estudar, teres o teu curso superior e quando chegar na altura da tua vida adulta para escolheres uma profissão, aí sim teres mais ferramentas para poderes escrever tudo aquilo que tu quiseres num jornal como o público. E assim, foi a resposta para o Duarte Aleixo, esperamos que ele tenha ficado satisfeito e chegamos ao fim do nosso primeiro ao vivo. Muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada pela população por esta agradável conversa pela vossa disponibilidade. Daqui a 15 dias continuaremos a nossa aventura pelo jornalismo escolar colocando uma outra escola no mapa dos jornais escolares. Fiquem mais. Obrigada também. Está bom. Obrigada. Boa tarde. Até. Muito obrigada. Até. 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 Tchau. Tchau.